O prefeito Wilson Santos assinou convênio na Secretaria do Desenvolvimento para a liberação de 1 milhão e 300 mil reais do programa Goiás da Frente para a construção de pavimentação asfáltica em Jussara. O secretário Tairone de Martino disse que Jussara está entre os primeiros municípios a assinar o convênio. Acabamos de assinar o convênio com o município de Jussara, está aqui o nosso prefeito, que junto com toda a equipe, com os vereadores, com o vice-prefeito, fizeram todo o trabalho para agilizar a documentação. E Jussara está de parabéns porque está entre os primeiros municípios que conseguiram trazer aqui a documentação e fazer o seu convênio. O prefeito Wilson Santos agradeceu ao governador Marconi Perillo por mais essa parceria com Jussara. E nós estamos, graças a Deus, eu falo assim de parabéns porque vamos começar já a movimentar nossa cidade, ajudar nosso povo, fazer lá, principalmente com esse começo de pavimentar a cidade. E para todo o bem-estar do nosso povo de Jussara. O vice-prefeito Jean Carlos e o deputado Virmondes Cruvinel também prestigiaram o prefeito Wilson Santos na conquista de mais este benefício para Jussara. É uma alegria muito grande compartilhar esse momento aqui hoje ao lado do prefeito Wilson, do vice-prefeito Jean, dos nossos vereadores, parceiros de Jussara. Na condição de deputado representante, testemunhamos aqui a assinatura do convênio na Secretaria de Governo. É uma ação em parceria com o governador Marconi Perillo, o vice-prefeito José Hélito, com o objetivo de ajudar Jussara. Jussara é uma cidade referência no Oeste Goiano e agora começa a receber essa série de recursos que nós temos acompanhado de perto. Parabenizo a equipe da prefeitura por ter acelerado a documentação. Tem vários municípios que ainda precisam organizar a documentação e Jussara saiu na frente desses 20 primeiros municípios que já estão dando condições para poder receber esse recurso. Eu tenho certeza que daqui para frente teremos ótimas notícias, muitas obras e muito resultado para a população de Jussara que merece essa representatividade. Um cordial abraço para todos, deputado Virmondes Cruvinel. O prefeito Wilson Santos está de parabéns por já estar assinando esse convênio aqui nesse dia de hoje. Queremos agradecer o nosso governador Marconi Perillo, o nosso vice-governador José Hélito. Eu estive aqui junto com o prefeito, com a maioria dos nossos vereadores que pôde vir aqui hoje. É um benefício muito grande para a nossa cidade de Jussara. Então, brevemente, estamos começando aí já a documentação asfáltica de muitas ruas do nosso município. Vereadores de Jussara participaram junto com o prefeito na assinatura do convênio. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto